Livro Universo em Desecanto, Imunização Racional, a Verdadeira Origem da Humanidade de Autoria do Mundo Superior, do Racional Superior, volume 1 Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e o fim do mundo ditados pelo Racional Superior para administrar os conhecimentos racionais em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Pergunta, baseia-se na personalidade verdadeira, nos conhecimentos racionais Estão todas as bases do ser supremo e tudo e a todos para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão É Espiritismo? Pergunta, não Espiritismo é esse enigma que todos sonham, que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar, por isso é Espiritismo Coisa ou causa em experiência e onde exige as experiências estão os enigmas Universo em Desecanto, Imunização Racional, a Verdadeira Origem da Humanidade Excelente livro, já leio, curte, comente